Olá pessoal seja bem vindo ao seu canal tudo orgânico no interior pessoal eu já postei alguns vídeos aí para vocês mostrando sobre essa praga que tem aqui ó nosso interior esse caramujo aqui ó ó isso aqui eu já joguei tanto cal cal de construção sal isca no terreno tudo que você imagina isso vira uma praga pessoal isso aqui entra no chão desova e quando sai sai um monte mas vamos lá o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó esse caramujo aqui ele come tudo tudo que você plantar ele come então eu vou mostrar para vocês o porquê dessa garrafa e do pé de maracujá ele maracujá doce que o meu primo Rogério me deu para mim plantar aqui ó então para lesma não atacar muito igual já põe um vídeo para vocês aí é da minha muda de pimenta eu plantei sem a garrafa a lesma comeu tudo quando eu coloquei a garrafa a lesma não comeu não atacou porque ela não sobe na garrafa então por isso que eu utilizo a garrafa ó já plantei as muda e agora coloquei as garrafas porque as garrafas quer dizer as muda dentro da garrafa lembrando que as garrafas é cortar do fundo e em cima tá aí você planta aqui dentro porque daí a lesma evita da lesma subir aqui em cima e comer o seu pé de planta que você tá falando é que você plantou né alguma coisa deu certo com as muda de pimenta e deu certo com as muda de repolho que eu tinha plantado uma época então agora tudo que eu vou plantar agora eu utilizo essas garrafas para lesma não tá comendo espero que essa dica sirva para você também se aí onde você mora e tiver essas lesmas essa praga de lesma aqui se tiver e der certo deixa aí nos comentários aí pra gente aí pessoal mais um vídeo curto para vocês mostrando aqui um pouco das belezas do nosso interior se gostou do vídeo compartilha deixe seus comentários comentário posso ver se tá vendo que é você indo lá no seu canal se inscrevendo e ajudando fortalecer bastante o seu canal um forte abraço e até o próximo vídeo